Eu só quero Mister Brown disse que leva o maior jeito da coisa Não me fale mais desse assunto, caramba, melhor é que não me fale dessa história que eu não digo Será que eu não posso viver a vida como eu sonhei? Melhor mesmo é não viver Oh! This is a terra de mar! Come on. Do your piano, yeah Woohoo! O que é isso? O que é isso? O que é isso?